O bom é que o tempo de espera da galera chegar é a tela de login. Eu ainda vou ficar meia hora perdida, talvez eu vá montar uns glamours, porque puta que faz... Isso! Exato, eu vou começar colocando item no glamour dresser. Estar de Valen, yay! Mano, estou de macacãozinho, eu vim toda trabalhada no Stardew Valley, vocês não estão entendendo. Não basta ter arrumado um par de orelhas idênticos da Miami Coach, feito sob medida para aparecer da Miami Coach. Eu vim com um macacãozinho, e embaixo a camiseta que eu estou é a camiseta do Warrior, então a gente é um Warrior Flight fazendeiro. Vocês não estão entendendo o nível de RP aqui. Sem dúvida, olha essa maravilhosa peça que estou vestindo, é da maravilhosa da KaroTaro. Caraca, eu nem sei qual a gesticulação que eu estou fazendo, e eu não estou vendo nada, porque tem muita gente. E agora eu posso ficar loucamente fazendo coisa de fazenda, yay! Porra! Na moral, jogos que a Yu é viciada, viciada real. Final Fantasy, joguinhos de fazenda, joguinhos de terror. Só falta ter alguma coisa. Tem alguns pontos de história de terror aqui dentro do 14, e tanto é que são as minhas favoritas, mas a fazendia foi o ponto, tipo, Se a sua alma ainda não estava devidamente entregue para nós, agora não tem mais volta. Desde 2013, vendendo minha alma para eles. Travel to my Iceland! Yay! Meu Deus, eu vou explodir. Eu estava surto master para esse patch, não é? É muita coisa que eu queria de uma vez só. Era a ilha, era a Rio de Brand, era a história que está ficando foda. A Hyde, que está casos de família total. Mano... Não sei mais. Eu estou bugando, porque é tanta coisa que eu estou tipo... Meu Deus. Mano! Foda se eu não vou falar com a Tataru, não! Eu consigo pegar a mutaria? No, não consigo! Yay! Minha fazenda! A Tataru lá embaixo, eu precisava dar umas instruções para o War of Light. O War of Light, foda-se! Minha ilha! Se joga no chão, abraça o chão e... Minha ilha! O que é isso? São... Abóboras! Tá, eu vou voltar para falar com a Tataru. Vai que a Tataru libera a mutaria, né? Essa é tão legal andar a pé também. Agora, isso pode ser uma surpresa, mas a ilha já foi comandada por um bando de piratas e usada como base de suprimentos. Felizmente, para nós, o grupo se desfez anos atrás. E desde então, a ilha retornou ao seu estado natural. Era uma ilha de piratas? Isso quer dizer que eu posso encontrar tesouros escondidos nela? Meu Deus do céu! Muito obrigada pelo sub. Sub não, é, follow. Tô bugada, tô animada, tô hypada. Jesus! Calma. Podemos explorar as terras, podemos construir landmarks que eu não sei traduzir. Podemos fazer crescer plantinha, podemos cuidar de animaizinhos e mais tudo que esse paraíso tem a oferecer. Free Gather. Free. Inventário. Inventário, Produce, Stock Store. Meu Deus! Tector é... Ah, tem um log, meu Deus, eu vou pegar tudo que tem nessa ilha. Tá, muda para o modo Gather. Malandro do céu! Não aparece no minimapa. Quer dizer, não aparece no mapa grande, mas aparece no minimapa. Olha o tanto de coisas que apareceu no minimapa a partir do momento que eu ativei o modo Gather. Enquanto isso, lá, chitou. Caraca, cadê o Warflight? A gente precisa resolver esse negócio do... Do portal para o décimo terceiro. O... O Vitra, lá. Não. Cadê minha irmã? Preciso ir atrás da minha irmã. O Warflight. Yeah! Fazenda, porra! Meu Deus, um bichinho. Oi, bichinho, tudo bom? Oi. Jerônimo! Jerônimo! Yeah! Sucesso! A Tília... Tília... T... Lua bonita? Nem parece que é povoada por coelhinhos. Não é que eu esteja falando que os Loporites tratam mal a Lua, mas... Se é um Loporite, eu ouvi isso que me bate. Ai, que bonitinho! Eles têm chapéuzinho de Bob Construtor. Eles estão tão felizes ali dentro, cara. Olha pra eles. Eles estão muito felizes. Tipo, yay! Preciso ir pra vender meu serviço. Ai, tem um ali em cima! Ai, mano. Help! Eles estão muito felizes. Bora botar a musiquinha no orquestra. Tem a música perfeita pra tocar aqui. Cadê? Eu tenho que lembrar onde? Calma. Essas são músicas... Ride, Ride, Ambiente, Outro, Sazonal. Aqui. Não, vai poder. Tocando, é de tocando. Essa música é a vibe perfeita pra esse lugar. Grava o machado ali. Eles estão tão felizes, cara. É tão bonitinho. Os mametezinhos pulando. Não tô atacando, não. Olha pra mim, pulando de emoção. Uma falha na programação, com certeza. De qualquer forma, você está feliz agora. Eu aqui falando... Ai, que bonitinho, gente. Os mametezinhos estão pulando de felicidade. Não, eu tô com defeito. Consegui mais moedas, porra. Pera, pergunta real agora. Eu consigo ver isso pela currency? Seria uma boa se eles deixassem. Tipo, uma aba fazendinha. Nossa, moeda atual estranha. Causality. Causone. Puta merda. O nome da nova moeda é Allaghan, Tombstone of Causone. Foda-se tudo. Nada vai tirar isso da minha cabeça. Eu não consigo, cara. Eu sei que pode ser os mamete defeituosos pulandinho, mas é tão bonitinho, porra. Se você avistar um paisa, um dodô, uma ovelha, me avisa. Achei uma ovelha. OVELHA! Peguei ovelha, peguei ovelha, pô! Eu tenho uma ovelhinha. Ok, próximo bicho. Um paisa. Eu não sei onde eu dropei o ar, mano. Eu vi um paisa, eu vou ter uma criação de paisa. O que que eu consigo com o paisa? Eu não sei. Dodô, eu posso conseguir ovos. A gente sabe que tem ovos de dodô que vocês podem cozinhar. Meu Deus, tem um búfalo! Ah, não consigo pegar ele. Com a redinha. Vai pra ser, Clouds. Eu não consigo! Não! Que misto que eu posso pegar, então? Peraí, se eu cortar um pouco no meio, eu acho que dá assim. Peraí, afasta. Mas eu quero ele inteiro! Ah, então aí eu não posso te dar. Você conseguiu. Estou orgulhoso de você. Quando um animal for alimentado e cuidado por seu dono, ele se sentirá amado. E quando um animal se sente amado, deixa uma coisinha nascida da pura felicidade. Chamada cocô. Partidas e eu chamo isso. Ele fez um cocô com formato coração no campo pra você. Achei o pet, porra! Yay! Ah, eu achei o pet! Ah, é o... Ah, tá. A gente consegue ver o coração. Você consegue? Aham. Ai, que bonitinho! Eu vou dar pet, pet, das ovelhinhas. Melhor de tudo é que o Andrew vai chegar só de noite. E aí, como tá a história da expansão? A fazenda é legal. Mas e a história? Que história? Tem passagem embaixo dessa cachoeira? Não. Eu não sei quem que falou uma vez de, tipo, você chega na cachoeira, ah, uma passagem secreta embaixo da cachoeira. Grande novidade, quando você chega embaixo da cachoeira não tem passagem secreta. Como assim não tem uma passagem secreta? Que porcaria é essa? Negócio, né? Manage Minions! Cadê? Cara, eu acabei de lembrar que eu tenho a malte perfeita pra esse mapa. Eu posso colocar Minion? Minions! Eu tenho Minion da ovelha! Mais ovelha! Não, olha pra trás. Correndo atrás de mim o homem macaco que não tem alma e nem coração. Tá, o que que eu ia fazer? Concentra aí. A entrada vai ser recepcionada por Moogles, óbvio. Olha, parece... Estou vendo. Estou vendo os Moogles. Irmãos, se reúnam. Abaixem a opressão. E um esfriganzinho. Ah, ele faz cupom! Eu vi ele lá no fundo fazendo cupom. Ai, que bonitinho! Sensacional, cara. Cadê os outros bilhões que eu joguei por aqui? Olha o outro Moogles aqui. Sucesso! Eu preciso de mais Minions de Moogles nesse jogo pra espalhar eles por aí. Aí, cropland. Eu vou soltar todos os meus Minions de Mandrágora. Cadê minhas de Mandrágora? Caralho. Legal você ter muitos Minions. Foda que agora eu não sei onde estão eles. Aqui. Kidrágora. Onion Prince. Ah, eu não posso... Ah! Consegui? Não sei. Eu posso soltar até 40 Minions malandro. Todas as minhas Mandrágoras. Vamos, Mandrágoras! Foda-se o cavalo do Square En. Eu sou melhor. Mano, eu tô há 3 horas numa stream só de fazenda. Nunca fui triste. Parece um quiosque, velho. Os quiosques de Santos é tudo assim. Caralho, eu tô construindo o Santos. Exato. Não tá muito diferente. São Vicente e Amaili. Tô em casa. É pra mim... Vou tentar pegar o macaco. Vamos pegar o macaco. Peguei o macaco! Sucesso. Posso pegar o macaco. Eu tô triste porque não tem ovelhinha preta. Ah, tem um Pirate Bay aqui. Tem o quê? Tem um Pirate Bay aqui! O nome do lugar do mapa é Pirate Bay! Cobbling Larva, eu não sei que nome dá. Então, eu vou deixar o que serve. The Rock. Sucesso! Ele ainda não... Vai se chamar The Rock. com isso, podemos procurar minha irmã sem medo da corrupção. Mandamos pro Brasil que tá precisando. Coroi? Ele ainda tem cara de... de nenê. Conclusão, ele é o primeiro oraco, cara de good boy que eu vejo na minha vida. Ok. Quando quiser. Só que como é dungeon nova e eu tô de sede, vai tudo pra porra. Yeeeey, vai ser legal! Yes! Eu vou até assistir a cutscene também. Eu soltou o meme do cara assim. Yes! Tá, porra. Dá pra puxar mais? Eu não lembro nem como tanca, mas bora. Ih, já usei o... Com o agulho errado. Dá. Vai ir em outro boss. Ou não. Hmm, tem coisa no cantar aí. Opa, obrigada. AAAAAH! AAAAAH! Acho que ia dar pux... Ih, eu vi errado. NOOOO! Entendi errado. Agora sim. Mata antes que ele exploda. Enquanto eu desvia dos bagulhos. Não dá pra entrar no corrimão, não dá pra ficar no corrimão. Não dá pra ficar no corrimão? NOOOO! AAAAAH! Gaze into my eyes, eu não quero gaze into my eyes não Oxi Não quero olhar pra ela Também não fio Ai meu deus, ai meu deus Salve Eu pulei o negócio como se Eixo Z funcionasse nesse jogo Mas tudo bem Eita porra, não Ai filha da puta Agora eu to confusa, ta calma Começou ali Entendi também Daureada me ensinou Ai caralho Ah ta, a Ureca me ensinou essa parte puta que pariu Porra A Ureca não me ensinou a tomar tanto no cu não Ah me ensinou sim, ta tudo bem gente Eita Ai meu deus do céu Não é uma das minas que tava lá na entrada? Um dos quadros que eu vi Que eu falei que a mina era bonitona Que não dava pra ver o rosto Cheguei reparado Cheguei reparado até Eu reparei porque eu falei que ela era bonitona Ai que lindo Parece folhas mas parece Caco de cd também Caco de cd Sabe quando quebra o cd em pedacinhos Eita Tem um bicho que não ta em mim Ok Não relaxa ta em mim, pode ver Pode ver Ponto Ah não Eita não é até aqui porra Mais uma vez obrigada por colocarem O nome do pet ali no canto Que ai encaixa direitinho Inclusive abaixo da propaganda 10 de 10 Localizações pra colocar O banner Do pet Me deixa explorar Void 6 Void 6 não Void gate Me deixa explorar Décimo terceiro Encontrar a casa Do nukal rai Nossa O bicho ta assim Wow Wow Caralho O negocio ta me refletindo Que brisa Olha meu machado ali Que louco Wow Caralho Ai Muito bom Meu Deus Void 100 inteligente Void 100 do Zenus Void 100 do Zenus É? Acho que é hein Void 100 do Zenus � Não vem me chamar de Friendly White Não Oh não Para com essa merda Eu não sou teu amigo, caralho. Enquanto isso, galera, essas criaturas perversas que não podem se confiar, não é mesmo? E aí tá tipo o Waterfly chutando. A foice dele pra baixo, assim, vamos deixar baixo? Deixa baixo. Jogando a foice dele pra longe. Eu, eu, Reaper, não sei o que é isso. O que você tá falando? Nunca ouvi falar, não. Só falta expurgar o cara. Eita. A bonitona, eu não posso sentir dos zenos. Mas, minha senhora, você é bonita demais pra estar acompanhando os zenos. Mas, como? Eu tô com medo agora. Fiquei triste pela moça. Eu tô tipo, meu Deus, e se meu Void Seid tá amarrado a mim sem querer? Ele tá tipo, puta que pariu, o Waterfly te arrombado do caralho. Coitado do meu Void Seid. Sabe ligado aquela música, eu namoro aquela mina, mas eu não sei se ela me namora? Então, os zenos era isso, só que com amigo. Eu sou amigo daquela mina, mas eu não sei se ela é minha amiga. Era basicamente isso. E não, eu não era amiga dos zenos. Ele é perturbado. Olha, alguém que você não tente matar. É um bom começo pra um amigo. Tá bom que eu já chamei meus amigos pra sair da porrada no PVP, mas isso não vem ao caso. É uma porrada diferente. É cinco minutos de porrada sem perder a amizade. Os zenos queriam me matar. Não era cinco minutos de porrada. Passava cinco minutos e ele ainda tava me batendo. Às vezes eu fico bad pelo zenos. Eu era um adversário formidável. Só que amiga dos zenos, eu não... Não, cara. Não. A Stola é minha amiga. Ela é minha brother. O Stine é meu amigo. O Garrati é meu peguete, mas isso não vem ao caso. O ponto é, ele não era meu amigo, o zenos. O Susha, amiga. Depois dessa, até eu quero levar ela pro Source, velho. A gente usa essa foice pra parar a terra na nova ilha que eu arrumei. Porque a Tatar decidiu comprar uma ilha e me deu. Amiga, eu só queria dizer... E eu cada vez mais interessada na Mina. Mas o que eu ia falar era... Esqueci, me perdi. Abaixou o chapéuzinho, eu fiquei com... Ela já tá com mais chance de virar nossa amiga do que o Zenos. Ela é mais gente boa. Ai, meu Deus. Laguna, meu caralho. Espera. Eu tô bem, Stine. Confia. Eu só preciso tirar um gato de cima da porta. Vamos confiar essa tarefa, Yu. Seu eco ajudará a facilitar a comunicação. Ah, você acha que é assim? Eu me esfrego nos outros, de repente... Uh, tô vendo o passado geral. Não é assim que acontece. Eu queria poder controlar, mas não consigo. No outro é... Minha bunda brilha, coisas estranhas acontecem. Eu vejo passado, presente e futuro. Aqui, eu me esfrego. De acordo com a gente tola. Eu me esfrego nos outros e consigo ler o passado. Cadê meu Dodô? Melhor de tudo é imaginar você no castelo. Um monte de voids cento e War of Light passando de Dodô. Eles voids cento só olhando, tipo... Você... Ele derrotou nossa mestra. Não fala nada. Senão você vai ser o próximo. Se me der licença, eu vou explorar sua casa antes de falar com você. Nossa, amiga. Quer dizer, traga uma cobertinha. Tá meio... Um caidinho aqui, não sei. Satisfeito com o que aprendeu? Ah, mas vamos nos afastar antes que você se torne tentador demais por resistir. Caraca, sou gostosa, mas aí já é isso aí. Minha War of Light, como sempre, muito bem. Meu Deus, vem estar ali numa pedra que tá flutuando, ó. Tudo bem. Oh, não tem como eu me enfiar... Tá, que eles tavam tentando me devorar cinco minutos atrás, mas... Não! Você que não destruiu esse vessel novo. Ai de você que destruiu esse vessel novo. Eu dou na sua cara. Antes de você ser destruído. Tô de olho. Pelo amor de Deus, tem o Laurabunitão agora que não é um pau no cu. Então tu fica aí. Tô de olho. Tô de olho. Tá. Parece miojo. O cabelo dela parece miojo. Cara, se ela ouve que ela gastou tanto dinheiro pra falar que se chama de miojo... É o meu provoke natural. Ela dá um e-rage aqui agora, mano. Eu acho que ela tá dando e-rage agora. Já é. Olha aí, ó. Dá pra deco... Eita porra! Olha aí, ela cortou o cabelo! Caraca! Caralho! Mami! Minha senhora! Essa daqui é o trial normal! Eu não gosto de ter que ter isso pro stream, não! Eu deveria me preocupar? Ai! Eu acho que a gente precisa de... Eu já deixo a croft. A voz dela é a mesma da mulher bonitona de... Do... Ai, esqueci o nome da Glaia. A Zayma. A Zayma, isso! A Zayma compartilha tudo a mesma dubladora. É pré-requisito, é bonitona, vai ter a mesma dubladora. Ai, cacete, fudeu. Agora a gente vai levar na pé, cara, mas... É isso da puta! Eu fui dar... O ataque que pula pra perto dela e entrei na área do lado do dano. Graças. Tem empurrado de novo pro vento. E o vento levou. É. Pariu. Não é hora pra piadas ruins. Olha, meu glamour, é sempre hora. Agora é hora de brigar. Nossa senhora! Se prepara pro blind. Eu morri nessa. Eu morri nessa! Eu morri por causa que eu não tava enxergando o E.O.I. embaixo. Mostra essa desgraça! Normalmente, ele já ficou agitado o suficiente. E ele acabou de ver o meu cursor. Eu falei, já ficou agitado o suficiente. Aí normalmente ele come essa maçã tozinha aqui. Aí ele ficou mais agitado. O Varshan acabou de entrar na lista de good boys da E.O. Parabéns. Você está ali. Algumas andares abaixo do Garrati. Mas tá ali junto com a Emerick. Tá? Tá. Ganhou uma boa posição. Quartear com eles o que eu aprendi lutando contra o vazio no décimo terceiro. E você, meu amigo? O que tem em plano ime... De... O que você tem... É... Você tem algum plano de imediato? Corta pra eu pensando... Caraca, eu tenho que terminar minha fazenda, malandro. Tende to my Iceland! Sério? Se eu soubesse que você tinha tais interesses, poderia ter confiado a você e o desenvolvimento das nossas ilhas próximas para atrair visitantes. Mas eu aceito! Também aceito! Dá pra ver daqui. Dá pra ver. Ele já fez um furo na caixa. E ele tá mordendo ela. Ele tá rasgando ela inteira. Por favor. Não ouse fazer nada com Nidana. O que é isso? Alguma tipo de fenda? Alguma tipo? Onde é? Onde? Isso não é o que você prometeu. Eu acho que a Aether é a Aether. Miga, não. Tá bom, você pode, mas faz nhaque. Caralho. Ela é a Marceline! Espera, espera, espera. As pessoas que estão na estrina precisam entender que não é porque a gente se chipa o nosso War of Lies com personagem que a gente deixa de chipar ele com outros personagens também. Que nem o Garratia. O Garratia já está no meu coração. Só que a toda oportunidade que eu tiver de deixar ele é só as com ele sair e eu vou fazer. Caralho. Eu acho que as minhas definições de mundo são menos perturbadas que a dele. Sempre tem uma vaga. Já avisei. A gente tem o Frey. A gente tem o meu avatar. Ele pode tirar umas férias. Se quiser se tornar meu avatar, estamos aí. Só trocar uma ideia. Falou. Não tenho culpa de ser salvadora de mais de um mundo. Não é mesmo? Também aumentei o solo. Caralho. Agora eu vou ter que espalhar minhas mandrágoras. Eu vi uma planta e pensei que era uma ovelhinha preta. Eu já ia sair correndo. Ele até o baile suspeite. Fica aí. Fica aí. Não sai daí. Fica. Estou de olho em você. Ai de você se fugiu, ovelhinha. Saiam. Minha ovelha. Minha ovelha. Saiam de perto da minha ovelha. Não. Minha ovelha. 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 Eu tinha acabado. Falei. Não. Vou só olhar a fazenda. Aí a fazenda. Olha. Você pode criar isso. Beleza. Vou criar isso daqui. Mas você pode pegar os animais. Eu vou pegar o animal. Acabou seu item. Eu vou fazer mais isso. Vai lá. Coleta mais isso. É um círculo vicioso. Estou aqui agora. Tentando coletar. Por causa que dá para criar mais uma casinha. O que eu vou criar naquela casinha? Eu não faço ideia. Mas eu vou criar alguma coisa. E eu quero pegar também material para fazer item para o outro mamete lá. Liberar mais área. Meu Deus. É um caminho. É um caminho sem volta. Olha o Dodô diferentão. E eu não posso pegar. Puta merda. Perdeu o Dodô Shine. Perdi o Dodô Shine. Eu perdi o Dodô Shine. Eu preciso descobrir como... Nada de pesquisar na internet. Eu vou descobrir como eu consigo coletar outros bichos. Nem que eu tenha que vir com uma bazuca. Mas é verdade. Eu vou tentar pegar aquele apicalo. Eu perdi o Dodô Shine. Ele falou tururu. Peguei outra ovelhinha. Outro caracol. Ovelhinha Shine. Yey. Até agora eu não vi o Macaco Shine. Eu chutaria para o rank do santuário. Eu pensei que você ia falar que você ia chutar o... Não. O Macaco Shine. Ela falou caralho velho. Por que o Macaco... Eu não vi ver o Macaco. Sai daqui Macaco. M1. M1. Ele está comendo o fio da internet. Da minha internet. Acabou o stream. Ah, eu preciso jogar com uma bomba. Peraí. 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 Não é esse bicho que está com uma sardinha? É. Caraca. Ideia de melhor. Ideia melhor? Não. Teste seus reflexos ali. Cospe a sardinha. Perfeito, cara. Nada tira da minha cabeça agora que ele é o Zenos. A test of reflex. Sai da sardinha, cara. Sensacional, obrigada. Eu nunca poderia... Ele lambeu minha mão. Ai, que susto. Esse macaco do meu lado, porra. Eu, hein. Ae, posso dormir aqui. O que é que você está dizendo para o seu amigo rio de frente com você, para eu poder gritar entrar na esteira, para eu precisar da presença dele? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você daqui, bardo! É... O que é isso, Alu? Esse bardo não é problema meu, vai. Essa pica não é minha. Esse bardo não é meu! Tu falou que o cabelo dela é miojo, é isso. Falei que dera para falar. Eu falei que parecia um miojo. Tu falou que parecia um espaguete, piorou. Olha, ela ficou puta com você agora. É. Ela ficou uma guarda com o que tu disse, olha. Gesta cem reais em produto capilar para você. Caralho, velho. Parece Shingeki. É, quando eu vi. Maioneta. Quando eu vi, eu pensei que parecia Shingeki. Eu lembrei da E2. Nossa, eu não pensei. Eu só pensei... É, a Claudia Abreu, né? Ah, não. Procura aí, Claudia Abreu, triste. Ei, vou colocar Shingeki, não, filho. A gente precisa de mitigação. Ai, meu Deus! A gente precisa de mitigação. Procura a Claudia Abreu. O que eu falo aí? O que eu falo aí? O dragão ficou triste, eu. Claudia Abreu não vi hoje, que porra é essa? É trend de youtuber lá. É. Os dias de casa de família. Caso de família. Eu, não é nem o Eurusiense, é o... O que vem de Elps é o quê? Eu pensei em nomes horríveis. Eu vou falar, tá vendo? Eu fiquei em silêncio, porque eu fiquei assim. Porra, velho. O negócio se chama as fodelos, o lugar se chama Elps. O que eu fiz? O que eu fiz? Ai, meu Deus! Malandro? Sou quem você nunca me decepciona Vai doer Aro pega Agora sim você pergunta o que ele tem na boca Cospe O que você tem na boca, ai ta o Warflite assim dead na boca dele Ele cuspiu Ele devolveu o Warflite Nossa Eita caralho Nossa senhora, isso dai é o gato que o aranjo colocou na mesa de RPG Eu falei da onde saiu, ah não era a cauda dele, eu pensei da onde saiu esse tentáculo meu irmão Not so bad Mas ele comeu a pessoa mesmo Mas ele comeu a pessoa mesmo Comeu a fila daquilo Da comida lá Caraca, quase TVA O Rikari ta passando mal aqui no rio cara Sai da de dentro Ai meu Deus, ai meu Deus! Fica ai dentro. É, agora sai fora. Ai meu Deus! Tu sobra o controle! Eita porra! Não, o melhor de tudo só eu olhando tipo... Eita. Que pena, né? Ele era bonitinho. Caraca, esse é pirote. Da onde surgiu? What? As coisas me amam, WTF? Meme do Homem-Aranha? Mas vem? Ou... Aquele familiar é teu? E tá lá e o dando grau de moto no meio de Elps. Eu não lembro de ter feito, mas... Por ela estar dando grau de moto, eu acredito que possa ser criatura minha mesmo. Enquanto isso, eu tô... Alguém me dá uma pipoquinha? Que grita, cara. Cara... Que abraço. Caralho, Erectone, por que você precisava ir tão longe? Caraca, velho! Victorio! Fica-se mal não, amigo. Quer um abraço? Deixa eu ter minha gratidão. Ele aceita o abraço. Ae, obrigada pelo follow, bem-vinda stream. No talking to me, I'm angry. Ai, tá lá. Mineiro que torna assim... No outro ponto da sala. Só não foi mais, porque se ele fosse mais pra frente, ele teleportava pra fora daqui. Foi com reprise isso aí. Eita, porra. Ah, não, ah, não. Vampirão, vampirão, vampirão. Ah, não. É um virus, vampirão. Que isso? Porra, isso. Não fica perto, eu acho. Cinco, quatro. Ele vai tomar controle do meu... do bode. É. Caralho, sorry! Ah, tá. Entendi. Ah, shit. Ah, tá. Eu acho que tem... Cuidado aí, ó. Ah, fuck. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado com o que, burro? Eita, peraí. Foi chegando. Ah, ele vai girar. Ai, meu Deus. Padrão. Puta merda. Tomei no cu. Padrão puta merda, exato. Ah, mano. Tomei no cu. Ah, vai te tomar no cu. Porra, essa boca santa aí, o Aro. Ai, filha da puta. Eita, tô viva aqui? Ai, por que ele tá mirando sempre aqui, velho? Eu falo no seu cu. Você é brasileiro. Ai. Tirei 96 no peito, quero ver quem é o filho da... Ai, desculpa, eu tirei 97. Ai, de ser o filho da... Não, tô brincando, cheio doce. Tá saindo aqui? Caramba, isso aí que tu tá desfalando. Ai, eu não sabia o que... Eita, eu não sabia o que falou! Prefiro morrer do que matar os outros. Eu vou te trazer de volta. Dessa vez não vou me jogar. Tô tentando sacrificar pelo bem maior que é outros players. Eu morri de qualquer jeito. Bye, angry tree lady. É isso que acontece quando você não rega a sua planta. Caralho, eu tô fodido, então. Ei, merguinho. Momento gatinhas, porque eu não consigo. Meu gato é muito lindo, cara. A perfeita da perfeita. Perfeita da perfeita. Eu só entendi. O que eu errei? Ah, tá. Pra mim, eu tava no lugar certo. Porque você não acertou. Hmmmm. Cora, ó... Vai ficar sem a regen. Você sabe, eu já tô balanceada. Eu peguei a cobra. Não, não, peguei, não. Eu não sabia se eu queria pegar cobre essa, verdade, eu peguei, não peguei, não sei se eu quero pegar, só que os tentáculos dele me lembram um pouco, então eu me dou vontade de comer takoyaki, oi? Não, eu não entendi mesmo, ah, você tá com vontade de comer takoyaki, quase sem takoyaki, ah tá, menos mal, come os tentáculos dele, Mas nunca mais, hoje eu deixo de lado a emoção inconstante e permaneço no dever sozinha, hoje eu renuncio a tudo, e fui e vivo apenas como Lara Breyer e com a minha internet caindo, Ai que boa hora pra cair cara, o senhor, o senhor, o senhor assiste Caso de Família, não parece um programa que o Foxenel assistiria, ele parece que assiste, sei lá, Discovery Channel, Oh meu Deus, que gatinho zemático Ih, obrigado a todo mundo que partiu, ih, eu mandei, porque eu sou bugada Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci completamente, vai ficar esse vod da You perdida, porque mandou a hate cedo demais Ai, sensacional, falou